Eu quero lhe falar meu mundo de amor Nas coisas que eu pedi nos discos Quero lhe contar como eu perdi E tudo que aconteceu comigo É melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer mundo é melhor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para dançar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou enganada como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou dar perdão Pois deixo vivendo o vento cheio da nova estação Eu sei de tudo da vida viva É que se fez o seu coração Não há mais medo de ouvir você na rua Já pelo vento, a gente jovem reunida Na parede da memória, nessa lembrança Não há mais medo de ouvir você na minha paixão Não há mais medo de ouvir você na minha paixão Não há mais medo de ouvir você na minha paixão Não há mais medo de ouvir você na minha paixão Não há mais medo de ouvir você na minha paixão Não há mais medo de ouvir você na minha paixão Não há mais medo de ouvir você na minha paixão Faltamos o rio e o rejeitar E a hora é perceber É o que faz de termos feito Tudo, tudo, tudo o que vivemos Na vida só dos mesmos que vivemos Na vida só dos mesmos que vivemos Na vida só dos mesmos que vivemos Somos nossos pais